Bolsonaro está sendo terrivelmente achincalhado nas suas redes sociais, não pelos esquerdistas, não pelos petistas, não pelos comunistas, mas pelo gado. O gado está revoltado e está chamando o Bolsonaro, acho que da pior blasfêmia do vocabulário bolsominico, estão dizendo que o Bolsonaro é petista. Gente, a Dilma deve estar agora lá no seu escritório, na sua casa, no seu descanso, pensando, meu Deus, o mundo não gira, ele capota e capota mesmo. É isso que dá, construir o seu eleitorado em cima de gente fanática, de gente doente, de gente ignorante, que não sabe o que é comunismo, que não sabe o que é esquerda, que não sabe o que é sepetista. E para eles, no imaginário, no consciente, gadista, sepetista, é qualquer coisa que não ser ser doente como eles. O motivo, você já deve estar imaginando, foi a oficialização da indicação para o Supremo Tribunal Federal de Cássio Marques. Este mesmo a gente trouxe aqui numa live, explicando a você que teria sido uma escolha do Centrão o nome deste desembargador do TRF1, que já teria sido colocado no TRF1 por uma indicação da ex-presidente Dilma Rousseff. Quando Bolsonaro deu o menor sinal de lucidez, e a gente sabe que não está fazendo isso também porque está querendo virar anjinho, tem história nisso, tem estratégia nisso, Bolsonaro já se tornou um petista. Agora ficou bom, né? Eu cheguei a prever isso no nosso canal, hein? Eu cheguei a dizer que até mesmo Bolsonaro não seria bom o suficiente para ser de direita. Disse isso no começo do canal. E o gado está revoltado com Bolsonaro por isso, mas não apenas. Está revoltado porque eles queriam alguém que levasse adiante o projeto punitivista, o projeto inconstitucional de Sérgio Moro, de prender as pessoas à revelia das garantias constitucionais. Não por acaso, o próprio Sérgio Moro já está nas redes sociais fazendo campanha e disse com antecipação que se Bolsonaro indicasse mesmo Cássio Nunes, o seu eleitorado já poderia imaginar a qual grupo o Bolsonaro pertenceria. Muito provavelmente esse ola aí que está no trending topics do Twitter foi iniciado por uma estratégia do espertinho Sérgio Moro. Eu vou mostrar para você os melhores tweets e trazer mais detalhes dessa publicação, mas antes, se você está me conhecendo agora, meu nome é Rony Telles e nós combatemos diariamente toda essa onda de culto e ignorância que chegou até a presidência. E os membros dessa seita, os membros desse culto são exatamente a fração bolsonarista que é terrivelmente doente, fanática, maluca, alucinada. Você quer combater essa galera? Se inscreve no nosso canal, é totalmente de graça. Estamos chegando já nos 200 mil inscritos e você pode ajudar muito. Canais com muitos inscritos são indicados nas primeiras páginas do YouTube e assim mais pessoas se desengadificam. Você pode também comentar aí embaixo, Bolsonaro, petista. Mas se bem que também não queremos Bolsonaro no meio esquerdista e muito menos entre os petistas. Não! Ele não é petista. Não tem o que é preciso para ser sequer um ser humano, quanto mais um petista. Mas sem mais enrolações, vou trazer para você os detalhes dessa publicação e também vamos ir muito dos memes que estão aí, tá bom? Com a indicação de Cássio Nunes Marques por Jair Jabutin Chifrudo Bolsonaro para a vaga do STF, os bolsominios gado começaram a ver um lado um tanto petista do presidente do Brasil. Cássio Nunes Marques, que é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi escolhido pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para ocupar a vaga do STF, que ficará livre graças à saída do ministro Celso de Mello, que irá se aposentar por tempo de serviço. A hashtag Bolsonaro Petista está subindo no Twitter e já se encontra entre os maiores assuntos dessa sexta-feira. Venha conferir comigo aqui algumas das publicações que mencionaram Bolsonaro Petista. Aqui tem um dizendo eu vendo a hashtag Bolsonaro Petista subindo e um meme criado com a ex-presidente Dilma Rousseff que diz Querido diário, o mundo não gira, ele capota. Uma outra publicação mostra o presidente Barack Obama com o texto Eu vendo Bolsonaro Petista nesse momento e a reação do GIF que mostra Confusão de não fazer o menor sentido. Temos também aí o meme da Barbie, dos Mauricinhos, dos Coxinhas, que representa muito bem, dizendo Querido diário, hoje entrei no Twitter e uma das primeiras trends que me apareceram é Bolsonaro Petista. Primeiro achei que era algum meme, agora notei que é a direita revoltada. De novo, o mundo não gira, ele capota. Temos também publicações do grupo Vem Pra Rua, responsável pelo impeachment aqui no Brasil, fazendo ataques duros ao Bolsonaro. Você sabe, o movimento Vem Pra Rua é comandado por Deltan Dallagnol. Ele tem grandissíssima influência sobre esse movimento. Deltan Dallagnol esse, que também é um partidário de Curitiba, partidário de Sérgio Moro. Sérgio Moro, de novo, que quer a todo custo liquidar Bolsonaro. Eles dizem, você que embarcou nessa canoa furada do Bolsonaro Petista, que acreditou que ele enfrentaria o sistema, que combateria a corrupção, que não faria acordos com o Centrão, já percebeu a roubada que você entrou, não é mesmo? Só existem agora dois caminhos. E aí eles exibem uma figura que mostra o caminho dos sanitários e o caminho do desembarque. Temos também um retweet da publicação de Sérgio Moro, onde ele tentou, é claro, faturar com a situação. Sérgio Moro dizia, Simples assim, se o presidente Jair Bolsonaro não indicar alguém ao STF comprometido com o combate à corrupção ou com a execução da condenação criminal em segunda instância, todos saberão a sua verdadeira natureza. Muitos já sabem. E para provar que estão realmente querendo faturar com a situação, o movimento Vem Pra Rua entrou de novo e disse, não foi só uma escolha ruim para o STF, fazendo referência ao desembargador escolhido, e continuaram dizendo, Bolsonaro preferiu agradar ao Gilmar Mendes, Toffoli, ao Centrão, e chutou o traseiro de todos os conservadores que lhe deram um voto de confiança, apesar das inúmeras bancadas que eram reveladas até então. Agora já era. Será que estamos diante de uma debandada em massa do bolsonarismo? Comente, comente. E por fim, vamos finalizar com uma publicação que representa em gênero, número e grau, o que os bolsonaristas significam e como eles se veem agora. Com cara de palhaços. Riam, meus amigos, riam porque o mal se destrói sozinho. É isso que nós estamos vendo. De novo, apenas para que fique claro, o fato de Bolsonaro ter aceitado a escolha sensata do Centrão para continuar sendo aliviado dos processos de impeachment que estão embaixo do bumbum de Rodrigo Maia, não o torna petista. E ao afirmarem que uma das únicas, talvez se não a única decisão correta de Bolsonaro nesses dois anos é algo que lhe torna petista, o que esse gado fanático e doente, ignorante, acaba assumindo é que, de fato, o PT tomava boas decisões e levava a sério governar o Brasil. A despeito das tristes indicações que o PT fez para o STF anteriormente, essa indicação, que parece ser razoavelmente boa, é, de fato, condizente com o que nós víamos durante o governo petista. Seriedade, coerência, pluralidade e responsabilidade na tomada de decisões. E olha que isso nem chega a ser um elogio para o PT. Qualquer partido que se preze em chamar de partido precisa partir desses princípios para administrar a coisa pública. O fato de todas as outras decisões de Bolsonaro não contarem com isso é mais uma das justificativas para a catástrofe que nós estamos vivendo agora. Não se esqueça, se inscreva no canal para ajudar a gente a chegar mais rápido nos 200 mil inscritos. Sinta o dedo no like porque assim este vídeo vale para mais pessoas. Comenta aí embaixo o que você achou do Bolsonaro petista fake e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. A gente entra mais tarde ainda hoje. Um abraço, até mais. Fui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.